Fala galera, muito bom dia, eu sou o Pedro da Barthew Arraial, estou aqui em Arraial do Cabo e esse conteúdo é exclusivo somente para membros, beleza? Bom galera, seguindo aqui, a gente vai sair dessa área de espera aqui, que é a área de embarque da praia, tá bom? Essa é a área de embarque da praia, aí daqui a gente segue para o pier, o pier da praia que é esse aqui, tem até um balancinho aqui também que eles colocaram que é bem legal para tirar foto, e aquele barco ali é um barco táxi Uma dica legal que eu posso dar para você, está vindo para cá, que é fazer um passeio de barco da praia, com barco menor esses barcos aqui da praia são barcos menores, até 35 pessoas, então é menos gente, não tem segundo andar, não tem escorrega mas tem água refrigerante, como eu falei com vocês, e alguns oferecem rodada de caipirinha também tá bom? E daqui também você pode pegar o seu barco táxi, você quer curtir as prainhas do ponto da Atalaia quer curtir a praia do forno, você sai daqui, então chegou aqui na Praia dos Anjos, aqui ó e aí você pega o seu barco táxi, ou então pega o seu passeio de barco, tá? E aí 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 Bom galera, tem o primeiro pier aqui ó, esse primeiro pier, são barcos de pesca, tá vendo ó? É o primeiro pier aqui ó, esse aqui ó, esse aqui é o barco onde, é o pier onde tem os barcos de pesca e alguns barcos que fazem barco táxi, tá? Aqui é o primeiro pier, aí temos o segundo pier aqui, aí temos o segundo pier mas aqui a frente Eu vou mostrar pra vocês aqui na frente o segundo pier Que lá também saem alguns passeios de barco Aqui é o segundo pier Vou mostrar pra vocês aqui O segundo pia da Marina dos Pescadores Outra coisa bacana Aqui tem várias lojas vendendo peixe, tá vendo? Se você está interessado em comprar algum peixe, alguma coisa Aqui vende, ó Tem várias lojas aqui dentro que vendem Eles limpam pra você na hora Peixe, lula, polvo, o que você precisar Beleza? Bom, segundo pia Esse é o segundo pia Tá aqui, ó Eu embarco pelo segundo pia E aí E aí E aí E aí Todos os barcos, todos os barcos eles tem bar a bordo Que tem espeto de carne, frango Alguns tem queijo, pão de alho, né? Alguns tem batata frita também Aí depende muito do serviço que você vai contratar, beleza? Mas a maioria deles tem Aí galera aí, ó Da FIPAC, beleza? Beleza? Gente, chegou aqui, ó Pegou o seu ticket Aí você entra aqui e apresenta o seu ticket naquela roleta ali, ó Beleza? Entrou na roleta, apresentou o seu ticket E aí você entra pra poder fazer o seu passeio de barco Mas você é chamado pelo microfone Então o microfone ali dentro, tem um locutor ali Ele vai chamar o seu barco pelo nome do barco Ele vai chamar você pelo nome do barco Então você contratou o barco Você vai ganhar uma pulseira Colocada no seu braço E nessa pulseira vai o nome do seu barco Sua embarcação Então, quando ele chamar pelo nome, por exemplo Aqui tem uma embarcação aqui na frente chamada Abençoado Quando o barco Abençoado encostar Ele vai chamar no microfone aqui Barco Abençoado E aí você vai ler a sua pulseira Vai ver que o seu barco vai fazer uma fila Pra poder embarcar O barco encostou, faz a fila Passa o ticket ali, a roleta E vai entrando, ó E aí faz o seu passeio de barco Beleza? O pessoal vai te ajudar a entrar na embarcação Você entra no barco E aí sim, faz o seu passeio Agora aqui vocês já podem perceber A diferença do tamanho dos barcos, né? Os barcos aqui nessa área São bem, bem maiores A maioria deles tem tobogã E aí? Tudo bom? Esteira ali, ó Vai aparecer no vídeo do YouTube, hein? Tamo junto, hein? Valeu, é nóis, hein? Aqui, né? É, vídeos O tobogã aqui, ó Tem um aqui também Esse aqui é um barco top, galera Barco top, topzera O xodó Quem conhece aí, ó Galera do xodó aqui, ó Barco top Tem toboágua Tem balanço ali Que eles botam Tem tudo Eles estão fazendo manutenção hoje Mas o barco é top Segue lá, ó Xodó Tour Beleza? Galera, aí, aí, aí Galera brava aí, ó Tem outra embarcação grande também aqui Dois andares, tá vendo? A gente pode perceber Que os barcos são maiores Dois andares Esse aqui são barcos de mergulho Galera também que vai fazer mergulho O barco de mergulho também sai daqui, ó Tá vendo? Barco de mergulho Barco de mergulho Barco de mergulho aqui também Então o mergulho também sai daqui Tá? O mergulho geralmente sai mais cedo, né? 8 horas da manhã A gente tá saindo 8, 9 horas da manhã A gente tá saindo Bom, bom passeio a todos Espero que curtam Arraial do Cabo E deixem aqui só lembranças E levem só lembranças também Não levem nada daqui Que não seja fotos e lembranças Deixem tudo aqui Não toquem nos animais Não alimentem as gaivotas Porque é proibido Não toquem nas tartarugas Não levem conchinhas Deixem tudo aqui Pra que quando você possa voltar Ou alguém que volte Aqui pra Arraial do Cabo Que você conheça Encontre tudo do jeito que tá Lindo e maravilhoso Beleza? Leve também o seu lixo Tire o seu lixo da praia Foi pra praia, levou lixo Leve também Não deixe lixo na praia Beleza? Tamo junto Até o próximo vídeo Mais algumas dicas E informações Que você vai encontrar Nos próximos vídeos aí Você que é membro Do nosso canal Valeu gente Até a próxima Fui